Oi gente, eu estou aqui para dizer para vocês que eu já tomei a primeira dose da vacina e queria dizer que é muito importante que todos os advogados, advogadas, estagiários, estagiárias, que todos vocês vacinem. Essa vacina já está reduzindo o número de mortes no mundo inteiro e a gente precisa passar desse momento tão dramático da pandemia do coronavírus. Gente, a vacina é a nossa salvação, com a vacina a gente sai dessa.